Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra você que tá sofrendo com a bagunça da sua casa. Você que não tá conseguindo aí pegar o fio da meada, você que não tá conseguindo fazer uma rotina de limpeza, de organização que realmente funciona. Você que tá perdidona no meio da bagunça, não conseguindo ser produtiva com as suas tarefas de casa e se sentindo mal, né? Quem vai se sentir bem? Quem vai se sentir bem? Aquele sentimento de que eu não tô dando conta, eu tô enrolada, eu patino o dia inteiro e não tenho os resultados que eu gostaria, né? Quem vai se sentir bem numa situação dessa, né gente? Eu acho que o pior é isso. É esse sentimento que vem por a gente perceber ou sentir que não está dando conta das coisas. Bom, então se você tá com esse sentimento, esse vídeo é pra você. Mas se você não está com esses sentimentos, se a sua casa até que tá organizada, você não tá tão perdida na bagunça, fica aqui com a gente também pra poder contribuir colocando seu comentário aqui, tá? Meu nome é Aide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. A gente tá aí com uma maratona de vídeos sobre organização da casa, então não perca os próximos vídeos. Já deixa o seu gostei, aciona o sininho aqui embaixo pra você receber as notificações. Aqui eu posto vídeo às 16 horas, salvo algumas exceções. Então eu vou começar aqui falando pra vocês que quando a gente não tá dando conta da bagunça, de realmente manter a nossa casa organizada, às vezes eu até arrumo, arrumo tudo hoje, mas amanhã já tá aquele caos e pra vocês que existe o ciclo da bagunça. Por algum motivo, a bagunça se instala na nossa casa. E essa bagunça, ela influencia na nossa mente e acaba deixando a nossa mente bagunçada, desorganizada. Exatamente por causa dos sentimentos que vêm. Esses sentimentos que eu falei antes. Sentimento de culpa, sentimento de não vou dar conta, nunca vou dar conta, parece que eu não consigo, parece que é tão fácil pra todo mundo, menos pra mim. Por que que comigo é assim? Onde eu estou errando? Então, cheia de sentimentos assim, aleatórios, causado pela bagunça da casa. Quando essa mente está dessa forma, eu acabo influenciando também na desordem da minha casa. Porque eu procrastino, porque eu tenho medo. Às vezes, ó, isso acontece muito comigo, tá? Eu percebi que muita coisa que eu procrastino é por medo. Às vezes eu falo assim, ah, eu vou arrumar esse armário. Aí eu penso assim, ah, e se eu começar e não dar conta de terminar? Ah, e se eu começar e desanimar? Então, muitas vezes a gente procrastina porque a gente tem medo de não ter o resultado que a gente gostaria. Tá? Então, uma forma de procrastinar. Aí aquela bagunça, você sabe que ali está um caos, ali dentro daquele armário, por exemplo, às vezes não é a casa, mas é uma parte da sua casa. E aquilo te atormenta. É um tormento na sua mente. Aí, quando você fala assim, não, eu preciso arrumar aquilo. Você não decide que dia que você vai arrumar, que horas que você vai arrumar. Às vezes você até decidiu que vai arrumar, mas você fica paralisada porque você tem medo. Pode ser por outros motivos também, não só por medo. Medo é uma das coisas que fazem a gente procrastinar. E aí a gente fica nesse ciclo da bagunça. É uma bagunça física que interfere na minha mente e a minha mente acaba influenciando nessa bagunça. E aí eu fico patinando e não consigo sair do lugar. E quando a gente está assim, a gente não tem paz. Porque todo dia é muito difícil. Por mais que a nossa rotina está um caos, tem dia que a gente consegue deixar tudo arrumadinho. Mas a gente não tem consistência. No outro dia parece que eu não consegui fazer nada, não consegui manter. Aí no outro dia já está tudo um caos. É ou não é? Não sei se vocês já passaram por isso. Ou se você que está me ouvindo passa por isso nesse momento. Esse vídeo, gente, ele é inspirado em comentários que eu recebo. Aqui e lá no Instagram. Eu não consigo estar uma bagunça, eu não dou conta, estou desanimada. E aí esses sentimentos acabam influenciando na minha rotina, na minha produtividade como dona de casa. Aí eu não consigo ter o resultado que eu gostaria de ter, acaba afetando a minha mente também. Então esse é o ciclo da bagunça. Como sai disso, né? Como que eu saio disso? Se a minha mente influencia na bagunça da minha casa e a bagunça da minha casa influencia na minha mente. Seria bom eu identificar quando é que eu comecei a perder o fio da meada em relação à organização da casa. Sempre foi assim? Desde que eu tive a minha casa? Desde que eu comecei a administrar a minha casa? Foi quando eu tive filho? Foi quando eu comecei a trabalhar fora? Foi quando eu tive um problema de saúde? Então é bom a gente detectar isso aí. Que pode te ajudar. Porque aí você vai conversar com você mesmo. Como que eu posso organizar agora a minha rotina já que eu tenho filho? Porque daquele jeito que era, não vai dar certo agora. Porque cada fase da nossa vida precisa de adaptação. E às vezes a gente está querendo ter a rotina que eu tinha quando eu não tinha filho. Eu quero ter a mesma rotina de quando eu não trabalhava fora. Então assim, detecta quando tudo isso começou e adapta a sua rotina a essa fase da sua vida. Agora eu quero falar pra vocês de onde é uma possibilidade. De onde pode estar partindo essa bagunça invencível. Além da nossa mente, né? E dessa falta de adaptação à fase da nossa vida. Pode ser também acúmulo. Coisas que eu não precisava ter daquele tanto. Acúmulo traz muito prejuízo pra nossa rotina. Muito prejuízo. Quando você tem um armário de cozinha lotado de tudo. De louça, de tapaué, de panela, de utensílio. Fica mais difícil de você pegar. Fica mais difícil de você guardar. Então muitas vezes você não usa alguma coisa que deixaria a sua rotina bem mais prática. Porque é difícil pegar, porque é difícil guardar, porque é difícil lavar. Me fala aqui. Me responda. Você tem dificuldades a pegar? Você sente necessidade de desapegar e não está conseguindo desapegar? Ou porque você realmente está apegada àqueles objetos? Ou é porque você está procrastinando? Conta aqui pra mim. Porque eu, por exemplo, não sou apegada a quase nada. Eu tenho muitas facilidades a pegar. Mas eu preciso destralhar. Eu sei que eu tenho que destralhar, mas eu fico jogando pra frente. Porque eu falo, ah não, não vou destralhar isso aqui agora não. Porque eu quero fazer uma super organização. Quero comprar organizador. Quero não sei o que, quero não sei o que. E aí eu fico arrumando um monte de motivo pra não destralhar logo aquilo ali. Não é o apego em si aos objetos. Isso eu não tenho. Identifique em você. Você está tendo dificuldade de desapegar? Porque você não quer desapegar daquilo? Ou é procrastinação mesmo? Então detecta isso. Então é importante você saber. Por que você não está desapegando se você acha que você deveria desapegar? Se você acha que você tem coisa demais? Outra coisa que faz a bagunça brotar na nossa casa. E quando brota, nem sempre a gente tem tempo pra estar arrumando tudo. E por isso que vai acumulando, né? É a gente não ter lugar definido pras coisas. Às vezes eu tenho lugar definido pra calçado, pra roupa, pros utensílios de cozinha. Material escolar, brinquedos. Mas tem coisa que eu não tenho lugar definido. E aí fica por aí sambando pela casa. E quando tem vários objetos sambando pela casa, aquele que tem lugar definido acaba sambando junto. Coisa que não tem lugar, atrai um monte de objeto. Aí fica em cima da superfície, fica no chão, fica no sofá, fica no mesa de jantar, fica no balcão. Pode reparar. Então tudo tem que ter lugar. Tudo. Aqui eu tenho um papel higiênico só de pegar as fezes da minha cachorrinha. Ela faz na varanda, assim que ela faz a gente pega o papel higiênico. Eu tenho preguiça de vir aqui no banheiro pegar papel higiênico e levar. Seria o melhor, né? Pra não ter que ter mais um espaço pra papel higiênico. Mas como eu tenho espaço lá na varanda, ele fica num lugarzinho. Ele fica numa prateleirinha, dentro de um crochêzinho que eu fiz pra não ficar mostrando o papel higiênico. Tirei o miolinho dele, aquele rolinho de papel pra facilitar. Então é só puxar, não tem que ficar tirando ele de dentro do suportezinho. Facilitei de um jeito que ninguém tem preguiça de pegar as fezes da cachorra. Primeiro, tá na lavanderia, próxima à varanda. Você não tem que ir lá no banheiro. Segundo, tá fácil de pegar o papel. Terceiro, o papel tá sempre no lugarzinho. Ele não tá em qualquer lugar. Mas enfim, tem o lugar. Então facilita. Então precisa ter lugar aqui. O lugar de pôr o papel higiênico que cata as fezes da cachorra. Eu dei esse exemplo do papel higiênico pra vocês verem que é uma coisa que nem precisaria ter uma a mais. Mas se tem uma a mais, ele tem que ter lugar. Ele não pode estar em qualquer lugar. Ele precisa estar guardado. Porque senão ele vira uma bagunça pela casa. E isso é tudo. A chave, a bolsa, a mochila da criança, o óculos de sol, tem que ter lugar. Arruma uma gavetinha, arruma alguma coisa. Tem que ter lugar. A tesoura da casa. Onde vai ficar a tesoura que todo mundo na casa usa? Onde fica a caixa de ferramenta do marido? Outra coisa que faz a bagunça brotar é quando você até guarda suas coisas, mas você não guarda dentro dos critérios de organização. Tem técnica pra guardar. Tudo que a gente vai guardar precisa ter um sistema. O meu liquidificador. Onde eu vou guardar o liquidificador? Qual o melhor lugar pra guardar o liquidificador? Não tem melhor lugar. Vai depender da frequência de uso. Então você tem que guardar suas coisas de acordo com a frequência de uso. E que aquele objeto, quanto mais eu uso, mais prático ele tem que estar. Porque se eu não tiver esse critério e simplesmente guardar pra aquilo sumir da bancada e ficar bonitinho e arrumadinho, a hora que alguém usar vai ter dificuldade de guardar. Então tudo precisa ser fácil de pegar, fácil de usar e fácil de guardar. Tá difícil pegar? Vai ser difícil guardar. Então vai ficar dando sopa por ali. E isso vale pra brinquedo. Por isso que existe alguns sistemas de organização em quarto de criança que tudo tem que estar ao alcance da criança. Às vezes você fala assim, ai, se deixar tudo no baixo ele vai pegar tudo, ele vai misturar tudo. Não. Primeiro que você vai deixar só parte dos brinquedos no baixo. Você vai fazer rodízio. Então você vai deixar, sei lá, duas, três caixinhas, tudo categorizado no baixo. De forma que ele vai pegar, ele vai brincar e vai ficar muito mais fácil você orientar ele pra guardar. Ou mesmo que seja você que vai guardar, tá muito mais fácil também. Não é que você vai deixar 100% dos brinquedos no baixo. Você vai ter que trabalhar com rodízio. Então se eu deixo no lugar acessível pra ela, eu posso cobrar dela. Vai guardar, porque ela sabe guardar. Porque ela alcança. E assim é pra gente. Então assim, se eu não uso liquidificador quase nunca, esse liquidificador não precisa estar tão à mão. Ele pode até estar, desde que ele não esteja roubando o espaço de outras coisas que eu uso no dia a dia. Então eu preciso ter esses critérios na hora de guardar minhas coisas. Não é só guardar. Isso é organização. Quando eu só guardo sem critério nenhum, eu arrumei. Eu só escondi. Guardei lá dentro. Agora, quando eu uso os critérios, vou guardar de forma que isso vai ficar prático pra mim. E quando fica prático pra eu pegar, vai ficar prático pra eu guardar. Se o negócio é difícil de guardar, eu fico deixando pra depois. Meu marido mexe na caixinha de ferramenta e não guarda. E se eu mudasse o lugar dessa caixinha de ferramenta? Será que não é porque não tá muito acessível? Será que não é porque ele tá encontrando uma dificuldade na hora de guardar? É claro que se ele usa de vez e nunca, beleza. Mas essa caixinha não vai tá todo dia. Ela vai tá um dia ou outro. Agora, se ele usa quase todo dia e quase todo dia ele tá deixando sem guardar, eu preciso rever esse espaço. Aí eu vou conversar com ele. A gente precisa ter critérios na hora de guardar as nossas coisas. Então, eu posso guardar de acordo com a frequência de uso. Aquilo que eu uso mais vai ficar mais acessível. E além disso, eu preciso categorizar. E dependendo da quantidade que eu tenho da mesma coisa, eu vou subcategorizar. Obedecendo alguns critérios de organização, eu estou fazendo com que a minha rotina fique mais prática. Ainda que eu que guardo tudo, ainda que eu que arrumo tudo, ainda que eu limpo tudo, eu vou gastar menos tempo. No que eu gasto menos tempo com essas coisas, eu vou ter mais tempo pra cuidar de outras atividades. Então, pensa sobre isso. Pensa nesse ciclo da bagunça e vê se você não está nesse ciclo. Para pra pensar aonde foi que a bagunça começou a se instalar na sua casa. E presta atenção se não é coisa demais que você tem, coisa sem lugar definido, coisas guardadas sem critério nenhum de organização, que está gerando tanta bagunça na sua casa. Bom, pessoal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o YouTube não está recomendando os vídeos. As visualizações andam muito fracas e isso está desmotivando muita gente. E é geral, os vídeos que vocês gostarem, que foi importante pra você, compartilha nos seus grupos. Grupo religioso, grupo de dona de casa, grupo de vizinho, de amigos, de trabalho. Compartilhe os vídeos pra ajudar, porque nesses dois últimos meses eu fiquei muito desmotivada, muito desmotivada mesmo. Você começa a ver uma regressão com as visualizações, sabe? E muita gente está reclamando que o YouTube não está recomendando. E não é uma coisa só no meu canal. Mas aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.